Olá meus amigos GT1Lives, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e vamos nós para mais um vídeo, hoje, Unbox e primeiras impressões do Samsung Galaxy J6, pessoal. Ele foi lançado em junho desse ano, de 2018, pela bagatela de R$ 1.300, pessoal, mas hoje já se encontra aí por R$ 700, eu até o encontrei na Black Friday por R$ 500, vou colocar o print aí para vocês verem. Mas antes, se você é novo aqui no canal, não deixem de se inscrever para participar dos nossos sorteios mensais e dos sorteios das lives quinzenais, pessoal. Nas lives nós colocamos opiniões de improviso, eu e os convidados, sobre todos os smartphones que estamos testando. Então vamos lá, pessoal, vou confidenciar para vocês que eu já estou utilizando o aparelho, até para passar uma impressão mais fidedigna, para deixar o vídeo um pouco mais interessante. Ele é bem pequeno, então é um aparelho que tem só 5.6 polegadas, naquela nova proporção 18,5 por 9 da Samsung, com as bordas bem pequenas, para quem gosta então do aparelho pequeno, tem um design bacana, um design moderno, tem o software da Samsung já bastante atualizado, bastantes funções que tem no S9 da Samsung, aquela pasta segura para você proteger seus arquivos, tem também o Dual Message para você ter alguns arquivos duplicados, vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco, mas evidentemente que por esse preço não poderia ser tudo perfeito, né, pessoal. Tem um processador que não é dos mais atuais, é um processador de começo de 2016, que na época era um processador muito bom, que é o Exynos 7870, mas um processador que dá conta do recado para quem realmente não quer desempenhar atividades muito complexas e não liga de ter um smartphone com desempenho razoável, tá ok? Então é mais para pessoas que acessam a internet e que vão ver um e-mail ou outro, acessar a agenda, ver até um vídeo, mas não vai querer jogar games pesados com eles, tá ok? Nós temos também aqui o Moto G6 e vamos fazer depois alguns testes comparativos com o Moto G6, mesmo o Moto G6 sendo um pouco mais caro, para que dê um referencial para nós. Então vamos lá pessoal, agradecendo a Samsung por ter enviado o aparelho, lembrando que vamos deixar aqui nos cards acesso a nossa playlist da marca. Aqui na caixa nós podemos ver uma caixa fosca com leve verniz aqui saltado, né, escrito J6, 32 GB de memória, atrás menção à TV digital, ao display infinito, né, nova proporção 18,5 por 9, e ao leitor de digitais, dizendo que tem acesso à rede 4G, processador octa-core de 1.6 GHz, tá ok? O 7080 que vem no J7 Pro, no J5 Prime, no J5 Pro também, já teve um A6 que veio com ele, enfim, foi muito utilizado pela marca, até porque foi considerado um processador muito bom, primeiro com 14 nanômetros, né? Câmera traseira 13 megapixels, frontal de 8 megapixels, com flash LED, tela HD Plus, Super AMOLED, né, pessoal, que tem o preto com ausência de luz, economiza energia. Memória interna de 32 GB e memória RAM de 2 GB. Na verdade você tem entrada também aqui, pessoal, para cartão de memória, viu? Aqui na frente de novo, menção ao display infinito, TV digital à memória, de 32 GB, tamanho da tela bem pequenininha, de 5.6 AMOLED, selfie com flash e leitor de digitais. Olha lá, esse aqui é o preto, mas tem também em outras cores aí. Ele é de plástico, pessoal, mas já é um plástico bem bonito, que não aparenta ser plástico, tá ok? Vamos ver o que mais que vem aqui dentro, enquanto eu deixo ligando o aparelho. Guia rápido da Samsung, para você configurar o seu aparelho. Aqui é a antena, né, pessoal, para você ver a sua TV digital, acompanhar a Globo, o que mais você quiser. O cabo para carregar, infelizmente, é micro USB, não é tipo C, então não é dos mais rápidos, né? Carregador simples, pessoal, de 5 volts, 1 ampere. E o fone de ouvido, pessoal, não é intra-auricular, tá ok? É um fone de ouvido simples, mas bonitinho aqui da Samsung. E a chavinha, a lacrada chavinha. Vamos abrir o aparelho aqui para mostrar. Do lado esquerdo, ele tem os volumes, do direito, liga e desliga. E o áudio sai aqui do lado direito, é uma coisa legal que está vindo agora nos aparelhos Samsung, e tem o alto-falante em cima. Então, como você vai jogar, pessoal, olha só. Você não tampa. Bacana, né? E aqui do lado esquerdo também tem duas entradas. Vamos ver aqui. Ó, abri uma. SIM 2, mais uma memoriazinha. Tá ok? Vamos ver a digital. Aí. Não achei tão lenta a digital, ó. Difícil é acertar. Vamos ver aqui o reconhecimento facial. Fica mais difícil fazer aqui para vocês verem. Mas olha, ele vai também. Vamos ver. Virar para mim. Ah, tem que ligar a tela, né? Eita. Vamos lá, de novo. Vou virar para mim e ligar a tela. O reconhecimento facial tem que ter a distância certa, ó. O que você tem aqui no software Android da Samsung? O que seria legal mostrar para vocês, ó. A TV digital, a pasta segura aqui, olha lá, pessoal. Você vai colocar fotos, né? Aplicativos que você, de repente, não quer que alguém acesse. Você tem rádio, relógio, olha lá. Já não está mais tão pesado com tanto aplicativo. Mas tem alguma coisinha, ó. Os aplicativos Samsung. Os aplicativos da Google. Quando eu liguei o aparelho, ele pediu, perguntou se eu queria instalar um monte de aplicativo Samsung. Eu disse que não. Mas você pode também desativar a maioria, tá? Aqui no multitarefa. E aqui você tem a opção de, olha lá, de inverter, né? Quais são os aplicativos que você está mexendo. Escolher uma proporção, ó. Menor em cima. Maior embaixo. Ou. Far de aplicativos adicionado à tela inicial. Você coloca um atalho na tela inicial. Isso é uma função que veio no S9. Fica aqui. Olha lá. Na página inicial, os dois aplicativos que você mexe sempre. De repente, um WhatsApp e um banco, né? Você conversa com alguém na hora de fazer pagamento. Aí você clica. E vai abrir os dois aplicativos. Essa é uma função que tinha no S9. O aplicativo de câmera é bem interessante. Apesar de não ser uma câmera, tá? Pessoal, top. Eu já fiz algumas fotos. Mas vamos ver aqui. Só mostrar pra vocês, ó. Você pode fazer foto desfocada. Olha lá. Tem a opção de colocar stickers nas fotos. Não sei se está dando pra enxergar aí. Legal. E a opção até de fazer uma selfie panorâmica. Aquele aplicativo Samsung bacana, né? Agora vamos ver. Câmera traseira. Câmera traseira também. Posso até tirar uma foto aqui. Vamos ver. Olha lá. Tem o modo Pro. Tem o modo Profissional. Que você escolhe qual vai ser o ISO. O modo Panorâmico. O modo Noturno. O modo Noturno é bacana, pessoal. Vamos ver aqui o modo Noturno. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Olha. Os detalhes. Pegou detalhe mesmo. Bacana, né? Tem o modo HDR. Olha lá. Aplicativo bem completinho. Tem os stickers também. A maioria em inglês, né? Olha lá. É bom saber que tem, né? Marry me. Friday. O que mais que tem aqui? Fotos sequencial. Para você tirar várias fotos. Vamos pegar outro aqui. Vamos ver. Vamos fazer uma foto sequencial. Fez bastante foto até. Vamos ver como que saiu. Olha lá. Olha lá. É. Bacana, viu, pessoal? Gostei. Nós vamos fazer o comparativo dele com o Moto G6. Está aqui, olha. O Moto G6. A digital do Moto G6 eu achei um pouquinho mais rápido. Mas é muito parecido. Também o Moto G6 está outro valor, tá, pessoal? Talvez teria que comparar ele com o G6 Play. Obrigado por terem ficado até aqui. E não esqueça de deixar o like. De nos acompanhar aí nas redes sociais. No Instagram. E se inscrever no sorteio que está aí na descrição. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até mais. E aí E aí E aí e aí